A participação do IP é fundamental para que esse programa seja bem sucedido no município e na região, tendo em vista que ele traz não só para esse programa, não só um trabalho de conscientização, mas também um trabalho de capacitação desse produtor que investe para que ele possa ter um reconhecimento dentro dessa cadeia leiteira, que investe, quer seja na questão do pastejo e também trabalhar de uma forma que essa produção seja mais rentável para ele financeiramente, o que hoje em dia é muito significativo para que ele possa continuar desenvolvendo sua atividade dentro da cadeia leiteira. E além disso, nós temos também a questão da sustentabilidade, que com toda essa instrução que o IP traz, com esse acréscimo de informações, o produtor consegue trabalhar dentro da fazenda de forma que ele não degrade a área que está sendo utilizada para que ele possa ter essa criação em dia e otimizar a produção sempre.